É na hora do nosso primeiro quadro aqui do Teacher's Cast. Você não foi avisada antes, de propósito. E eu vou te mostrar qual que é o nosso primeiro quadro, tá? Tem até a trilha sonora aqui. Especialmente feita pra você aqui. Pera aí, deixa eu abrir aqui. O primeiro quadro aqui do nosso Teacher's Cast é um que a gente chama... Pera aí que eu vou colocar aqui. Me doce. Aqui, ó. Tá vendo aí o nome do quadro? My First Video. Deixa eu colocar na sua trilha. Ai, meu Deus. Eu preparei aqui o último vídeo que você tem. O último, não. Primeiro vídeo que foi postado no seu canal. Eu não sei se ele é o primeiro mesmo ou se, tipo, é o último que você deixou disponível. Mas eu vou colocar pra tocar pra gente analisar rapidinho. Eu sei quem que é. E é o primeiro mesmo. Qual que você acha aqui? Vamos ver se você acertou. Eu falando sobre meu trabalho com a galinha pintadinha? Exatamente. Esse mesmo. Vamos dar uma olhada, rapidinho. Pera aí que tá passando a propaganda aqui. Deixa eu tirar a propaganda. Eu lembro que eu estava tão ansiosa. Tipo, foi a primeira vez que eu fiquei na frente da câmera falando e eu fiquei, tipo, suada. Pera aí que eu vou colocar aqui. Ah, isso é depois uma coisa legal porque muita gente não sabe, Jack. É legal isso. É. É uma informação interessante. Eu estou curtindo demais. É uma coisa totalmente diferente. Eu nunca fiz nada parecida na minha vida. É esse daqui mesmo? Estou procurando pela internet. Estou descobrindo que a Jacqueline era meio que um núcleo do... Ah, pera aí que está carregando. Quem é esse cara? O Marcos. Ele e eu... Ele e o Juliano que aparecem no vídeo são os criadores da Galinha Pintadinha. Ah, que legal. É. Estão de Campinas. Olha que bacana. Você tem até a boneca. E-mail para mim, perguntando se eu... Então, Jack, essa foi a primeira vez que você gravou algo para a internet. Sim. Na verdade, tinha uma vez que eu lembro, eu gravei uma coisa para a nossa escola. Que foi uns anos antes. Mas eu postei no YouTube. Eu lembro. Eu nem... Eu tentei achar o vídeo, mas eu não lembrei da conta que eu criei. Assim. Então, nem sei por onde. Mas era tipo um anúncio sobre a escola. Falando das aulas da escola que eu queria gravar. Mas esse vídeo foi o primeiro vídeo mesmo que eu gravei. E eu decidi colocar no canal. Deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês não sabem, acho que a Galinha Pintadinha é um dos maiores canais do YouTube brasileiro, se eu não me engano, né? É gigantesco, né, cara? Mas fala um pouquinho. Isso que eu ia falar. Fala um pouquinho do processo. Porque muita gente não entende. Talvez não saiba. Mas a Jackie fez a tradução do português para o inglês. Levou a Galinha Pintadinha para os americanos, né? É. Foi uma coisa muito legal. Porque eu, na verdade... Chulé. Eu lembro. Uma vez eu vi uma entrevista sua. Você falou do chulé. Falei, nossa, como é que eu vou fazer isso com chulé? Não tem. Não tem uma palavra de chulé. Deixa eu falar stinky feet. Melly feet. Mas... Não, foi muito legal participar nesse projeto. Eu era mais de um recém-nascido. E acho que eles acharam meu contato na internet, entraram em contato. Eu, na verdade, nem conhecia muito bem a Galinha Pintadinha. Porque... Não sei. Eu não era muito brasileira nessa época. Isso foi quase dez anos atrás. E eu lembro, ele falou, ah, a gente precisa de ajuda fazendo essas adaptações musicais. Eu disse, nossa, eu não sei se vou conseguir. Mas ele falou, não, vamos fazer um teste. Eu tentei. E deu certo. E continuei. Eu acho que fiz... Não sei. Acho que tem cinco DVDs. Acho que fiz todos os DVDs. Mas o primeiro DVD, ele já tinha uma pessoa que fez, eu acho que é a metade das músicas. E depois eu... Ah, então, not only. Você não teve que apenas traduzir, mas tinha que ter um ritmo. Tinha que ter um andamento específico. É. Tem que ter o mesmo número de, tipo, sílabas, basicamente. Então, a galinha pintadinha. Como é que ficou? Como é que ficou? My body was a chicken. Tem que ter tudo isso. Boa. Was a chicken. Onde é que a gente encontra esse inglês, meu? Assim, tipo, é na internet, meu? No YouTube? No YouTube, você chama Lottie Dottie Chicken. Lottie Dottie Chicken. Lottie Dottie Chicken. E o galo carijó, como é que ficou? Purple Rooster. A música ficou Lottie Dottie is a chicken. Purple Rooster is her guy. Lottie Dottie wears a skirt. Purple Rooster wears a tie. Ah, que da hora. Muito bem. Ah, olha que legal. Porque ela saiu da jacket, né? Porque não é tapalitó? E aí, pra fazer... A número dizia, usou o tie. Exatamente. O Jadernum sabe que não tem filho. Já escutou a galinha pintadinha, Jadernum? Eu tenho três gatos, me respeito. Eles assistem também, eles gostam. Mas essa é a galinha pintadinha. E o galo carijó, a galinha usa a saia. E o galo palitó. E na inversão em inglês ficou tie. Ah, interessante. Exatamente. Eita, tem um árabe aqui. Árabe. Que isso? Eu peguei errado. Árabe. Várias línguas. Se você procura Lottie Dottie Chicken... Ah, isso é hindi? Meu Deus, tem muita coisa. Lottie Dottie Chicken 1. Ah, vamos ver se... Ah, esse daqui tá. Vamos ver. Nossa, meu. Dá calafrio, velho. Dá calafrio. Lottie Dottie is a chicken. Lottie Dottie wears a skirt. Lottie Dottie wears a skirt. Lottie Dottie wears a tie. Nossa, sensacional. Parabéns. E pra cantar... E a menina que cantou? Parece que é até a mesma. Não é. Parece a voz igualzinha. Tem uma brasileira que canta as músicas em português. E essa aqui, na verdade, em inglês, se não me engano, tem duas cantoras diferentes. Essa aqui foi a primeira. E ela... Eu nem conheci ela. Mas eu lembrei isso. Você canta? Eu falei, não. Vamos fazer isso. Eu falei, ok. Ele disse, não. Tá querendo mais, né? Tradução, adaptação e cantar ainda. Nossa.